Oi meus amor, bom dia pra vocês. Gente, na live eu perguntei às pessoas o que elas gostariam que eu fizesse de vídeo, tá gravando aí de vídeo pra vocês. E eu tô aqui fazendo esse vídeo aqui já pra atender a um dos pedidos das pessoas que queriam ver eu desfilando com roupa e com sapato. Eu coloquei a calça jeans, primeiro desfile que eu vou fazer pra vocês agora. Vai ser com a calça jeans e vou mudar ela com as blusas, com as coisas, tá bom? Pra você estar vendo aí se vocês gostaram, o que gostaram, depois vem vestido. Aí vocês vão vendo aí, tá bom? Eu vou começar com a calça jeans e só mudando a blusa e de repente algum acessório. Embora eu não goste muito de usar camiseta, gente, eu coloquei a camiseta por causa de vocês, porque vocês gostam muito de camiseta. usa muito camiseta. Então, eu tô colocando a camiseta aqui, mas pra vocês, tá? Coloquei essa camiseta marrom, até porque muita roupa que eu vou colocar, eu vou colocar com essa camiseta, porque essa camiseta tá com bojo aqui e algumas coisas já pra fazer uma alcinha melhorzinha pra outros tipos de roupa. Então, aqui eu tô com a calça jeans, ó. Tô com a calça jeans, a camiseta marrom, uma camiseta, vocês adotam, ó, uma sandalinha branca. A gente que mora em lugar quente, como aqui, a gente tá pronto pra qualquer coisa, pra um churrasco, pra um aniversário, pra você sair, pra qualquer festa. Coisa muito simples, ó, uma camisetinha marrom com a calça jeans. Agora eu vou mudar, vou mudando as camisetas pra vocês verem já fazendo desfile. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, é cada modelito. Vamos lá. Vamos lá. Eu fazendo esse desfile para vocês aqui, o Rodrigo caiu, tentei manter a pose aí, mas olha gente, todos esses modelitos que eu estou mostrando para vocês é só com a calça jeans. E eu praticamente nem troquei a sandalinha. Aqui você pode botar tênis, pode botar qualquer outra coisa, mas como as minhas blusas, a maioria é chiquérrimas, eu fiquei com a sandália. Mas pode usar com tênis. Olha que coisa linda. Eu tenho que comprar alguma coisa para mim diferente de tênis. Mas vocês estão gostando? Agora, esse desfile para vocês aqui que eu fiz é praticamente de calça jeans, né? Mas depois eu vou fazer desfile para vocês e o próximo desfile que eu fizer para vocês é dando ideia de lookzinho que você pode usar no Natal e no Ano Novo, tá bom? E aí eu vou estar fazendo esse desfile lá na piscina. Tem que esperar uma hora que não esteja ventando demais para a gente fazer esse desfile lá. E aguarda que eu ainda vou colocar outras blusas ainda com jeans para vocês verem como a gente fica super diferente só com a calça jeans, né? Porque essas blusas que eu coloquei aqui, elas não são as blusas mais compridinhas, então é blusa para usar mais com jeans. Não está linda? Vocês estão gostando? Pera aí que tem mais. Olha como esse modelo ficou lindo, gente! Aquela blusinha de polar preta e branca com a sandalinha branca. E a calça jeans ficou a coisa mais linda! Amei! Com esse brinquim, né? Prateado. Olha como esse brinquim, né? Ó! Vocês vão querer ver mais ainda? Porque tem! Tem mais combinação ali com calça jeans que fica a coisa mais linda! Você fica sempre muito bem pronto! Eu vou colocar ali mais umas duas blusas para vocês verem. Olha que lindo que ficou! Olha isso! Essa roupa tá linda! Essa roupa tá linda! Essa roupa eu adorei! Ó! Vou botar mais duas blusas para vocês. Essas blusas aqui eu nem troquei o acessório, que é só para mostrar mais vocês a blusa, tá? Eu nenhum acessório troquei. Ela tem uma manga aqui bonita, ó! Bem bonita! Muito bonita! Essa blusa, gente, ela tem um babado meio aberto aqui assim. Aí, para tirar o babado, eu dei um nozinho aqui. Uma amarradinha aqui, porque eu não gosto. Como a gente já é cheinho, ela não fica... Ó! Não sei! Não sei se vocês gostaram. Dá uma olhada! Dá uma olhada! Tá vendo? Tanto faz você usar assim, tá vendo? Tanto faz você usar assim. Com assim, você pode usar com leg. Ó! Aí, você mesmo vai um jeitinho na sua roupa, para não ficar aqui no largado. Eu achei que há cinco dias ficou mais bonito, tá? E com leg, você pode até soltar aqui, que fica bonito. Tá vendo? Gostaram? Eu estou com o bustierzinho aqui, mas você pode botar uma camisetinha. Se achar que fica transparente, pode botar uma camisetinha. Olha a manga dela que linda, quer ver? Olha isso! Olha que manga bonita! Gostaram? Ó! Bonita mesmo! Eu vou colocar mais uma ainda para vocês verem, tá? Olha essa camiseta, gente! Olha isso! Olha aqui! Ela tem um nozinho aqui e um nozinho aqui, porque eu dei. Porque quando ela é rachadinha assim do lado, você pode mudar a sua camiseta. É uma camiseta também que pode ser usada com leg. Quer ver? Eu vou desamarrar aqui para vocês verem, ó. Olha isso! É uma camiseta bonita, rachadinha aqui do lado, ó. Que dá para você usar com leg. Ou, de repente, você pode usar com jeans mesmo, ó. Tá vendo que bonita aquela é? Embora eu não sou muito de usar camiseta, pode ser gordinha, que eu tenho de baixo desse braço aqui. Mas, eu estou usando assim, mostrando para vocês. Olha aí que lindo! Ela tem esse detalhe aqui, ó. Muito bonito aqui na camiseta. Então, faz dela uma camiseta chique. Como ela é assim, ó. Você pode usar com uma calça levezinha. Você não fica cheia demais aqui. Eu peguei um nozinho aqui. Você pode dar. Quando é aberta assim do lado, você pode fazer isso. A roupa é assim que você faz o que você quiser. E eu acho que fica muito bonito. Você fazer um dia só. E aí, você fica até mais ajeitadinha. Não fica aquela roupa solta, largada. Tem gente que não gosta. Olha como eu estou igual nadando com essa roupa. Olha que camiseta chique é essa. E um vermelho com calça jeans fica a coisa mais linda, né? Aliás, o jeans combina com tudo. Então, meus amores, esse foi o vídeo que eu mostrei para vocês aí das combinações. Esse foi o primeiro desfile. Vai ter outros desfiles. Tá? Vai ter outros. Vai ter dia que eu vou fazer desfiles só com vestido. Vai ter dia que eu vou fazer desfiles só de macacão. Então, no meio desses vídeos aí, vai estar sempre o desfile. Hoje foi o desfile com a calça jeans. As coisas que combinam com jeans. E tem muito mais opção com jeans. Mas aí eu botei um pouco, porque eu tenho muita roupa. Então, se eu for combinar tudo, gente, esse vídeo vai ficar longo demais da conta. E vocês não vão ver. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer assim. Eu fiz esse hoje de combinação de jeans. Tá? Todas as blusas. As melhores blusas que eu tenho no guarda-roupa. Acabou a memória do celular, meus amores. Eu ia falar pra vocês que eu tenho outras blusas pra fazer desfile. Mas aí o vídeo fica grande demais, né? Então, o próximo desfile é esse esmondeio aí. Se vai ser com vestido ou vai ser na piscina. Já que aí eu vou mostrar pra vocês algum modelinho que dá pra usar aí nesse verão. Que logo chegando o Natal já começa o verão aí. O pessoal, ainda mais gente assim, mais cheio igual eu. Eu, às vezes, é só sempre bermuda, né? Bermuda e camiseta. Mas aí eu vou estar mostrando os modelinhos aí. Tá? Beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do desfile. Esse vídeo que eu fiz do desfile é uma das opções que estão mandando pra mim que gostaria de ver eu fazer. Que era de roupa e sapato também. Mas eu achei desnecessário eu estar trocando muito de sapato. Até porque eu não tenho um monte. Tenho sapato de salto. Mas a gente não usa no dia a dia. Vamos ser verdadeiros. A gente não usa no dia a dia salto. Então eu botei essa sandalinha baixa que é confortável. E fiz o modelinho todo com ela. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Aguardo vocês nos próximos desfile que vai ter aí, né? De roupa diferente. Que aí vai ser vestido e a gente vê. Tá? Ó. Beijo pra vocês, meus amor.